São eles. São as crianças que estão provocando isso. As crianças? Como assim? O que está acontecendo? Eu nunca vi nada parecido com isso. Eu acho que eles estão crescendo, Leonor. Crescendo? Fica tranquila, Leonor. Eles têm metabolismo super acelerado. Vai ficar tudo bem. O que é isso? Estado de defesa. Todo espaço aéreo brasileiro está em alerta. É possível que haja novos ataques de extraterrestres a qualquer momento. Não dá pra acreditar no que está acontecendo. Isso parece filme. Eles vão destruir o nosso planeta. Bom, pelo menos já derrubamos o mel, não é? São Paulo e Rio de Janeiro foram atacadas, mas sobreviveram. Outros lugares do mundo não tiveram a mesma sorte. Nossa força aérea, tudo adoro. Nova York, Moscou e Hong Kong foram atingidas. Foram os primeiros ataques em massa dos extraterrestres. Uma onda de destruição e morte assombrou todo o planeta Terra. Neste fatídico dia, já conhecido como Dia B. O Dia das Bombas. Quem está falando? Isso não interessa. Se o senhor quiser prender a Nath, ela está nesse endereço. Acabei de descobrir o esconderijo da Nath. Vou agora mesmo prender aquela mulher. A Nath é uma obsessão pra você. Deixa essa garota em paz, Ferraz. O que depender de mim, ela nunca vai ter paz. Eu vou agora mesmo atrás da Nath. É hoje que eu vou acabar com ela de uma vez por todas. Você vai dar mesmo uma segunda chance pra gente? Pra todos nós aqui? Sim. Interessante isso, pelo menos. E você, metamorfo, com seus poderes de transformação, você ainda pode ser muito útil. Nós todos, com os nossos poderes reunidos, nós vamos poder reverter essa situação. Vamos poder invadir a mansão Maia e capturar de novo essas crianças por nosso lado. Nem que pra isso eu tenha que matar toda aquela gente. E como é que você está pensando em fazer isso, Júlia? Eu tenho um plano. Eu te amo. Eu te amo, Samira. Eu te amo, Maria. Agora que as crianças da profecia já estão a salvo, a gente tem que pensar um jeito de se proteger. Porque a Júlia falou que eles vão atacar a casa. Eles podem ter desistido do ataque. Eles queriam pegar as crianças que podem salvar o universo. Ah, mas é aqui que eles estavam, né, gente? É, e é aqui que essa galera do mal vai procurar, mesmo que seja só pra descobrir pra onde eles foram. Eles são muito maus. Eles querem machucar a gente só por vingança. Eu posso ligar pro DPCOM pra pedir reforço. Mas pode ser que eles queiram me prender. Porque tanto pro Ferraz como pra justiça, eu sou uma foragida. Porque eu saí do meio da rebelião que tava acontecendo na carceragem. Mas eu preciso me apresentar. Eu preciso resolver essa situação. Eu não posso continuar. Eu sou uma foragida pra sempre. Na verdade, acho que eu preciso de um bom advogado. Mas, bom, isso eu penso depois, gente. É melhor a gente arrumar um lugar logo pra gente se esconder. É, só que não adianta se esconder. O tele, ele tem poderes telepáticos. Ele pode achar qualquer pessoa através da vibração dos pensamentos. Aí, nesse caso, se eles atacarem, a gente se defende. Aqui, eles, às vezes, a melhor defesa é o ataque. É verdade. Nós temos que usar nossos poderes pra nos defender. Eu vou fazer de tudo pra voar em cima deles. Olha, gente, eu posso usar as minhas garras pra lutar também. Eu odeio violência, mas se foi legítima a defesa e foi pra defender os meus amigos, a gente tem que tentar. É, eu posso ficar invisível e atacar com alguma coisa, né? Se alguém atacar, eu posso sair voando pela janela. Mas, e se todo mundo fugir? Não só a anjinha. Podíamos ir pra algum lugar afastado durante alguns dias e depois voltarmos aqui pra mansão. Não. Não, a gente não precisa fugir. Nós não vamos abandonar a sede da Liga do Bem. Poxa, com os poderes que a gente tem, a gente não precisa ter medo. Eu já tô com altíssima voltagem, adrenalina no pico e energia total. Os meus raios já estão a postos. Nossa, claro. Gente, tá ligado. Eu achei isso incrível. Inclusive, queria falar a todos aqui presentes que eu desenvolvi uma arma não letal, que são essas criatinhas aqui. Elas parecem tão ofensíveis, não parece? Mas elas são armas não letais, que disparam dardos. Tem uma pra cada um, menos pras crianças, é claro. Sensacional, Eugênio, sensacional. É, temos sim vários mutantes com poderes bem especiais. Eugênio, eu também, eu sou uma mulher robô. Eu tô disposta a atacar se for necessário. Alô? Um oficial de justiça? Tá aqui na frente? Seu Clóvis, o senhor se certificou que é um oficial de justiça mesmo? Ah, sim, ele mostrou a documentação pro senhor. Só um minutinho, seu Clóvis, por favor. Gente, o que que eu faço? Um oficial de justiça? Boa coisa que não deve ser. Érica, manda entrar, pra gente saber. Seu Clóvis, pode mandar entrar. Tá ok, obrigada. Mas e se for uma armadilha, gente? É bom pra ficar todo mundo atento. Bom, quer saber? Deixa que eu atendo. Porque se for uma cilada, eu dou logo um choque nesse oficial. Gente, eu só espero que não seja um reptiliano disfarçado de homem da lei. Caso seja, doutor, vamos ter que jogar a bactéria do coração de olho em cima deles. Ah, que eles vão sair de perto de mim. Eu vou sair, Agatha. E eu falei pra você que eu vou te proteger de tudo. Vá, vai. Seu superfaro tá cheirando alguma coisa? Pior que não, anjinha. É tanto perfume bom que esse pessoal da Liga do Bem tá usando, que eu tô ficando até confuso, gente. Ah, eu tô preocupada. Gente, será que é um oficial de justiça mesmo? Mas você não precisa ter medo. Você tem o poder de desaparecer. Gente, não vamos pensar no pior. Os paramédicos do helicóptero fizeram de tudo pra tentar ressuscitar a Samira. Mas infelizmente eles... Eles não conseguiram. Mas a gente pode levar a Samira até a Clarinha. E a Clarinha... A Clarinha pode salvar a vida da Samira. E infelizmente... Não há mais nada que a gente possa fazer. Nem a Clarinha, com seu poder. Sem vida. Não há possibilidade de cura. Ao menos ela morreu em paz. Coração tranquilo. Cheio de amor, né? A Samira... Ela foi roubada de mim quando era um bebezinho. Ela foi privada de um amor de família. Foi criada pela Júlia como se fosse uma fera assassina. Não. Ela não tinha culpa. Quando ela conheceu o amor... O amor iluminou. Como a luz faz com as trevas. A verdade com a mentira. Eu tenho certeza que a minha filha está bem. A luz divina não ia desamparar a minha filha. Logo no momento que ela conheceu a força e o poder do amor. Que ela possa finalmente descansar e que ela encontre... A paz que ela nunca teve em vida. Agora vamos. Vamos para São Paulo. Tem um helicóptero esperando pela gente. Eles pediram para a gente logo. Estão nervosos porque a grande guerra está acontecendo agora. Os reptilianos estão atacando as grandes cidades. Mas os humanos estão levando a melhor. Graças ao coração de ouro. A gente não precisa se preocupar. Porque aqui no laboratório... Nos subterrâneos... Não existe mais nenhum reptiliano vivo. Vamos para casa, Samirinha. Vamos para casa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Marli me ensinou sobre a morte. Ela dizia que quando a gente dorme é como se fosse uma pequena morte. Como o sol que nasce e morre pra renascer na outra manhã. No mundo interior a luz sempre brilha. É como uma vida que nunca se acaba. Como a lua que cresce e desaparece pra nascer de novo. Como a chuva que cai e volta aos céus. Eu creio que as nossas almas sejam assim. Que eternas elas... Elas fiquem vagando pelos planetas. Nas idas e vindas nesse... Nesse mágico universo. E agora? Como é que eu vou conseguir repovoar o mundo interior? Perdi minha mulher. Como é que eu vou reconstruir um reino sem mulheres? A Yara. Ela tá se comunicando telepaticamente comigo. Ela tá na superfície. Em alguma outra praia. Ela tá na superfície. 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 Yara, minha amada O nosso filho está crescendo dentro de mim Queria tanto estar com você nesse momento Mas você vai estar, meu amor No pensamento e também no coração Nosso filho vai nascer na água Na água Fonte da vida e do oceano do nosso amor Para sempre eu vou te amar, Yara Para sempre eu vou te amar, Cris Vocês são sequestradores, bandidos É muita cara de pau, né? Como é que vocês criminosos conseguiram a ordem da justiça Para ficar com a guarda do filho de vocês? Isso daqui é uma farsa! Com licença, qual é o seu nome? Natalia Palmieri Senhora Natalia Palmieri Se a senhora tem alguma queixa a fazer contra o senhor Lino Rodrigues E contra a senhora Bianca Fischer Que por favor se dirija uma delegacia e faça um BO Um boletim de ocorrência Mas a senhora não tem o direito De ir contra uma ordem judicial Por isso, com licença, eu vou buscar as crianças Etamorfo Sabia que tinha alguma coisa errada Oficial de justiça, coisa nenhuma Isso era só truque para enganar a gente e levar as crianças, né? Mas não adianta porque elas já foram embora Perderam a viagem, mutante do mal Não acredito Eu quero a minha filha! Calma, Bianca! Tudo pode ser resolvido numa boa Para com isso, Bianca! Você não vai atacar ninguém aqui Eu não quero te dar choque, você é minha amiga Eu não tenho amigos Eu só quero saber da minha filha Ficar longe da gente, só vou pira Podem ir embora Aqui vocês não vão conseguir nada Pois é Eu vim aqui para resolver isso numa boa Sem violência Mas se for preciso Vocês já me conhecem, né, lindinha? Vão embora, seus vampiros assassinos! Eu vou curar os dois Não faz isso, Clarinha! É muito perigoso, Clara! Eles vão atacar a gente Eu não tenho medo Não tenho amor no coração O amor me dá coragem Você é Clara A mutante da cura Sou eu, sim E eu curo com a força do amor Quem disse que eu quero ser curada, hein? Eu gosto de ser vampiro Eu gosto de voar por aí De atacar as pessoas E agora Eu vou morder você, menina Não, não! Flau! Eu não queria ser curado! Não queria? Você é o quê? Você é um estúpido pra mim? Vocês podem ser salvos. Eu quero. Eu quero ser curada. Você me curou. O amor te curou. Putantezinha mentida. Estúpida! Quem foi que disse que eu queria deixar de ser vampiro, hein? Agora eu perdi meus poderes. Eu fui curada. Eu fui curada, mas eu ainda quero a minha filha. Bianca, você tá livre. Você tá livre da maldição. Cadê minha filha? Aonde você se colocou? Eu quero a minha filha! Vocês estão curados! Vocês estão curados! Vocês deviam agradecer a Clara, em vez de ficar gritando com ela. Eu não me arrependo. Eu fiz por amor. E tudo que é feito pelo amor vale a pena. Isso tem a alma podre, Clarinha. É uma pena que você não consiga curar a alma das pessoas. Por trás do vampiro, há algo muito pior. Esse rapaz não tem salvação. Cala a boca, vocês dois! Ele não respeita ninguém, né? Nem as crianças, nem os mais velhos. Ô, Lino, Bianca, vamos embora daqui, vamos, vai. Não, não vão, não. Parados! Peraí, peraí, peraí. Eu tô recebendo um aviso. A gente vai ser trai-transportado agora. Vambora, meta. Tô bom, tarde. Bom, eu agradeço o teu convite, Sandra, mas... Eu não vou pro Ceará com vocês. Tem certeza? Só. Talvez seja a última chance da gente ficar junto. Sabe que é nesse tempo que passou, eu percebi que... Não adianta. Eu não vou conseguir ser feliz do teu lado. Por que não? Eu fui tão feliz do teu lado. É, mas... Eu não tava feliz. Foram muitos anos de mágoa, separação. Mais de 20 anos. Por favor, Batista, que isso? Você não vai me perdoar depois de tanto tempo? Oh, eu já te perdoei faz tempo, meu. Talvez o que eu não tenha conseguido é perdoar a mim mesmo por ter deixado você afastar o Tarcinho de mim. Mas o Tarso agora tá querendo que você viaje com ele. Oh, é incrível. Não é? É, mas não vai faltar oportunidade. Qualquer hora dessas eu viajo. Agora, o que eu não posso é ficar com você. Eu ainda gosto de outra. Você é linha. Mas ela viajou. Não viajou? Viajou, viajou. Mas deixou uma esperança no ar. Claro. Eu sabia. Tudo bem. Tudo bem. Fica aí. Eu vou viajar com meu filho. Com a minha nora. Nós vamos pro Ceará. Pra Canoa Quebrada. E eu vou ser feliz. Feliz. Com você ou sem você. Eles foram curados do modo vampirismo, sim. Mas pelo que eu sei do Lino, né? O pai do Lúcio, que ele é nome que contou. Ele é um cara mau, sem caráter. Um sociopata mesmo, entende? Mas quem sabe ele não mude agora. Ô, Agatha, você viu a cara dele. Quando eles foram curados, você viu a reação deles, não viu? Não, eu sei. Eu sei que é difícil alguém mudar da noite pro dia. Mas eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Tudo bem, concordo com você. Mas é um pouco mais complicado quando se faz uma pessoa como o Lino, que é um sociopata. Você pensa assim, reintegrar um sujeito como ele na sociedade? Mas ele vai causar novas vítimas, Agatha. Isso é certo. Olha, eu acho que isso é um assunto um pouco mais delicado do que se pensa. Ô, você sabe das coisas, meu amor. Obrigado. Que nojo, rapaz. Qual é? Você me beijou, seu DNA de palmito. Que nojo. Alô? O delegado Ferraz com uma ordem de prisão. Nath. O delegado Ferraz com uma ordem de prisão contra você. Deus, ele não quer só me prender. Ele quer me matar. Ele quer acabar comigo porque eu sei que ele é um assassino. Eu presenciei uma execução sumária dele. Ele quer me incriminar por um crime que eu não cometi. Eu sou inocente, gente. Eu juro. Eu sou inocente. Nath, você precisa se esconder agora. É, Nath, você pode usar o manto da invisibilidade que a Leonor deixou pra você. Eu vou fazer isso. Ferraz não perde por esperar. Eu vou conseguir um bom advogado. Vou providenciar uma defesa por escrito. Vou entrar com um pedido de habeas corpus. E eu não vou ser presa por um crime que eu não cometi. Não. Ei. A vampira Nath, onde é que ela tá? Que é uma ordem de prisão contra ela. Ela não é mais uma vampira. Eu curei. A Clarinha. A única mutantinha que não merece morrer. A Nath não tá aqui. Pode procurar a casa toda que você não vai achar nada. Agentes. Vamos dar uma busca pela casa. Vamos. Desculpem, gente. Nós vamos ter que revistar. Vamos lá, gente. Vamos. Que raiva. A Nath tá protegida pelo manto da invisibilidade. Eu tenho que dar um jeito de me livrar dela. É, Júlia. Ainda bem que você atendeu o nosso SOS urgente. Senão a gente ia acabar voltando pra cadeia. O que aconteceu? As crianças não estavam lá? Não. Que droga. Onde será que levaram a Júlia e o Lúcio? Júlia, eu te avisei, né? Mas eu não esperava por isso. Pior de tudo é que eu perdi os meus poderes. A Júlia. Ela vai voltar a me reconhecer agora que eu deixei de ser vampira. Eu posso sentir. Eu tô sentindo também. Através da comunicação com a Bianca. E as crianças da profecia estão viajando, doutora Júlia. Eu captei os pensamentos da Júlia. Verdade. Ela se comunicou comigo também. E pra onde é que elas estão indo? A Júlia não tá bloqueando meus pensamentos. Pra onde é que ela está indo, Bianca? Você tem que descobrir. A nave está chegando sobre São Paulo. Ela não pode ser parada agora que ela está saindo da face oculta da Lua. Nesse momento ela deve estar entrando em órbita. Ela vai chegar sobre São Paulo. Espera. Eu tô mentalizando. Eu tô tentando entrar em contato com a minha filha. Rápido, Bianca. Rápido. Eu vou descobrir pra onde ela foi. Isso. Rápido. Eu avisei a um agente que a Nath tá aí. Escondida. Invisível. Quem sabe eles não dão um jeito de prendê-la. A esperança é a última que morre. Ela não vai conseguir tomar o valente de mim. Revistamos tudo, Ferraz. A Nath não está aqui. Não está ou está escondida? Um passarinho verde me contou que talvez ela esteja disfarçada. Talvez por algum poder mutante. Quem sabe o poder da invisibilidade? Pode ser que ela esteja invisível, sim. Mas sendo assim, aqui e agora, a gente não tem como achar a Nath. Se o senhor veio prender uma pessoa e não consegue encontrar aqui, por favor, pode se retirar. Como é que é? Isso mesmo. Licença. O senhor não tem mais nada pra fazer aqui. Casa de mutantes petulantes. Podem dar um recado pra Nath. Eu vou achar essa ex-vampirinha onde quer que ela esteja. Ela não perde por esperar. Vamos, agentes. Tchau, agente. Me desculpa. Ai, me deu até um arrepio. Ele ficou olhando a minha direção, mesmo estando invisível. Fiquei apavorada. Que raiva. Ela conseguiu se safar da prisão. Mas pelo menos por enquanto, ela está longe do valente. Eu tenho que dar um jeito de me livrar dela antes que eles voltem a se encontrar. O Ferraz, ele tem sangue de caçador. Ele não é mais vampiro, mas ele ainda continua sendo animal, gente. Gente, gente! Vocês não vão acreditar nisso. Olha o que está passando na TV. É a Nath, mãe! Caramba! Gente, não precisa olhar pela TV. É só olhar pela janela. Minha roça! O que é isso, gente? Ai, meu Deus! Que nada de marco. Do tamanho de São Paulo. Meu Deus, é uma nave sem fim. Sandrinha, Sandrinha. Eu te desejo toda a felicidade do mundo. Tá. E me perdoa, mas eu não posso mentir nem pra você, nem pra mim mesmo. Eu não quero perder a sua amizade, nem a amizade do meu filho. Mas nós dois, como casal, como homem e mulher, não rola mais. Não precisa falar mais isso. Eu entendi. E eu não sou mulher de ficar implorando amor pra ninguém. Eu vou seguir em frente, porque meu amor próprio é grande. É grande o suficiente. Gente, eu quero realmente que você... Que você seja muito feliz. Muito feliz. E, por favor, me perdoa o mal que eu te fiz. Sinceramente, me perdoa. O que é isso? Me perdoa do fundo do teu coração. Vai ser melhor pra você, vai ser melhor pra mim. Tá? Tá. Fica tranquilo também, porque... Eu vou fazer de tudo pra que o Tarso continue cada vez mais o seu amigo. Tá bom. Bora lá, Tarso? Vambora que seu pai, ele não quer ir com a gente. Vambora. Tá na hora da gente. Você vai ficar aqui pra enfrentar alienígena? Olha, tá chegando uma tal de uma nave mãe que dizem que é do tamanho da cidade de São Paulo. Quer saber? Eles vão se ferrar. A humanidade vai vencer. Escreve o que eu digo, filho. Eu vou ficar. Mas olha, se precisar de um SOS, dá um toque que eu venho correndo te buscar. Falou, filho. Falou, filho. Obrigado mesmo. Dê um abraço aqui. Ô, pai, não. Ah, papai. Ô, eu te amo, filho. Seja muito feliz com a Luna. E, ô, vê se aparece sempre pra visitar teu pai, né, meu? Apareço, pai. Sucesso aí com seus planos. Muita felicidade pra você. Ô, vai com Deus. Boa viagem. Dá notícia, viu? Ah! 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 Oh, coisa linda. Ah, linda mesmo. Meu filho tem bom gosto. Vê se cuida bem dele, hein, meu? Pode deixar, sogrinho. Pode deixar. Se cuida, viu? Gente, eu desejo a todos vocês muitas felicidades. Obrigado. Tudo de bom. Nossa senhora também, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau mesmo. Tchau mesmo. Muito de bom. Que felicidade. Obrigada, né, minha irmã. Um abraço aqui, né, querida, pra você também. É com Deus. É com Deus. E viva a alegria! Olha só. Não importa o que aconteça na vida da gente. O que a gente não pode perder é a alegria. É verdade. Vamos lá. Bora! 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 Pra ser feliz! Se quiser, né? Valeu, São Paulo! Fui! Eles foram mesmo. E eu fiquei sozinho mais uma vez. Será que eu fiz a coisa certa, meu? Meu querido... Um novo ataque extraterrestre tomou a população de São Paulo de surpresa essa manhã. Uma nave espacial de proporções gigantescas, do tamanho da capital paulista, está invadindo o céu da cidade nesse exato momento. Astrônomos e ufólogos acreditam que essa nave alienígena é provavelmente a nave-mãe, o centro e a origem do ataque alienígena ao planeta Terra. Nossas informações dizem que esta enorme nave partiu possivelmente do interior do planeta Marte. Outras fontes afirmam que vem de um pequeno planeta chamado de Pyro, que teria uma órbita diferenciada dos outros planetas do Sistema Solar. A nave, de onde quer que tenha vindo, estava escondida na face oculta da Lua e programada para chegar depois da explosão de grandes bombas, nas maiores cidades do mundo. Meu Deus! Essa nave vai tomar toda a cidade! Olha o tamanho disso! Misericórdia! Como é que a gente vai escapar de um ataque desse, gente? Meu pai eterno... Esses ETs malditos não podem destruir tudo. Vamos ficar calmos, gente. As forças armadas vão tentar destruir essa nave também. Será que eles vão conseguir dessa vez? Vão. Não sei não, gente. Eu estou preocupada. Gente, vamos fazer silêncio. Vamos escutar o que o repórter está falando. Os aviões vão atacar. Eles vão transmitir todo o ataque ao vivo. Os aviões da Força Aérea Brasileira já estão posicionados para tentar conter o avanço dos alienígenas. Eles estão se aproximando da nave-mãe. Meu Deus! Como é enorme a nave-mãe. A esquadrilha aérea parece mínima. Os aviões com minúsculos perto da Lave. Vai ser uma catástrofe terrível. Esses ETs verão com tudo. A nave-mãe está atirando contra os aviões. Eles estão caindo um por um. Estamos presenciando uma verdadeira tragédia jamais vista em nosso planeta. Os aviões da FAB estão sendo completamente dizimados pela nave espacial, que continua avançando contra a cidade, destruindo o que estiver pela frente. A população está em pânico. As autoridades impotentes. Aparentemente, não há o que ser feito. É o início do fim. E agora, gente? Quem vai nos proteger? Que horror! O que vai ser da humanidade? Eu também estou muito assustada, Clara. Será que a gente vai morrer? Meu Deus, você é o fim do mundo, gente. O apocalipse, como meu pai dizia. Só um milagre pode nos salvar. Meu Deus, que Deus nos ajude! Meu Deus, você é o fim do mundo, gente. Meu Deus do céu, que tristeza. Os aviões não conseguiram conter a nave mãe. O que vai ser da gente? São Paulo vai ser mesmo destruída, gente. Os alienígenas não podem vencer essa guerra. Eu achei que a humanidade estava salva. E agora esse ataque, como é que vai ser? Nossos aviões não conseguiram conter esses lagartos reptilianos malditos. Vocês viram, né? O verdadeiro massacre. Os aviões pareciam uns mosquitinhos perto da nave de tão grande que ela era. A gente não tem mais o que fazer. Mas e o coração de ouro? A bactéria do coração de ouro não ia acabar com os reptilianos. O problema é que os aviões não tiveram nem chance de se aproximar da nave mãe pra tirar a bactéria neles. A bactéria do coração de ouro que eles tinham pra detonar a nave foi destruída junto com os aviões. A cidade tá condenada. Não. Nem tudo tá perdido. Eu posso levar a bomba do coração de ouro até a nave. Mas nem de brincadeira você fala isso. Tô ouvindo, Ginha. Isso é loucura. Isso se arriscou uma vez já. De novo, não. Por favor. Irmã, é perigoso. Essa nave mãe é gigante. Nem os aviões conseguiram conter. Por favor, irmã, não vai. Gente, vocês não veem que a Ângela é a nossa única solução agora? Só ela pode levar a bomba do coração de ouro até a nave mãe. Isso mesmo. Não são só os bebês de profecia que podem salvar o mundo. Exatamente. Todas as crianças podem. Nós somos superpoderes, gente. E eles devem ser usados para o bem. Gente, se a Ângela não se arriscar, todos nós vamos morrer. São Paulo inteira vai ser destruída. Eu sei que posso. Da última vez, eu não escapei por sorte. Foi Deus que me guardou. E Ele vai me guardar de novo. Eu admiro sua coragem, Anjinha. Disposta a arriscar a sua vida para salvar todos nós. Eu tenho fé. Eu acredito que tudo é possível se a gente confiar com todo o nosso coração, com a nossa alma, com os nossos pensamentos, que a gente vai conseguir. Eu também acredito, Nath. Você tem certeza de que é isso que você quer, Anjinha? Eu quero muito ajudar, Eugênia. Por favor, gente. Me deixa aí. Se é assim que você quer, irmã. Que Deus te ilumine. Vamos nos unir em oração, meus amigos. E pedir a Deus que leve nosso anjo, a nossa anjinha, em segurança ao encontro do inimigo. Meu grande Deus, Deus do amor, na sua infinita bondade, te pedimos que guarde a sua filha Angela em segurança e livre de todo o mal. Que ela consiga cumprir essa missão tão difícil e saia vitoriosa para o bem da humanidade. É o que te pedimos, já acreditando no seu milagre. Amém. 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 Aqui está a bomba do coração de ouro, Anjinha. Você sabe o que deve fazer. Eu vou encostar o coração de ouro na nave, espalhando a bactéria entre os reptilianos. Isso, querida. E estaremos salvos. Todos estaremos salvos. Vai com Deus, Anjinha. Toma cuidado, viu? Boa sorte, viu? Tchau, Anjinha. Com Deus. Anjinha, Deus vai te proteger. Você. Boa sorte, irmão. Tchau, Anjinha. Tchau. Cuidado, Anjinha. Tchau, Anjinha. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Anjinha. Tchau. Eu vou voltar, gente. Prometo. Tchau, Anjinha. 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 Abertura 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 Oh meu Deus me ajuda, não me deixa ficar com medo, por favor. Faça com que eu seja confundida com um pássaro, para que os reptilianos não atirem em mim. Só aceitei voar com essa bomba, porque eu confio no Senhor. A vida de muita gente depende dessa lição, e a minha vida depende só de ti, meu Deus. Guia e ilumina o meu caminho, eu te peço. Pronto, tá feito, se as que Deus quiser. Abertura É inacreditável. Com a esperança, a nave espacial dos alienígenas foi atingida por uma explosão na sua parte inferior, que começou pequena e foi se espalhando rapidamente. Os especialistas ainda não sabem o que provocou tal explosão, mas é algo espantoso. A nave mãe está se retirando da cidade e deixando o céu de São Paulo nesse instante. Tudo indica que o ataque extraterrestre foi frustrado e a humanidade está a salvo. A paz finalmente vai voltar a reinar entre os humanos. Não, não, não! Isso não pode ser verdade! Não! Malditos humanos! O que foi, doutora Júlia? O que que é isso? Por que você tá assim tão desesperada? Algum problema com a nave mãe, Júlia? É isso mesmo, Telet. A nave mãe, ela foi contaminada com o coração de ouro. A chefia oculta acaba de me avisar isso. Como? Agora há pouco você tava comemorando a destruição dos caças brasileiros. Você tava toda feliz porque eles haviam sido abatidos. Escuta, você não disse que era impossível que os caças se aproximassem da nave mãe pra deixar essa bactéria do coração de ouro? De alguma forma, essa bactéria chegou dentro da nave mãe, explodiu e espalhou essa maldita bactéria altamente contagiosa entre o meu povo. Caramba, meu filho, mas... Mas e agora, como é que vai ficar esse negócio aí? Isso quer dizer que a nossa missão foi um fracasso. Milhares de reptilianos foram contaminados e estão morrendo sem poder reagir. Isso é uma desgraça. É uma verdadeira tragédia. Eu vi como essa bactéria é fatal pros reptilianos. É verdade. Todos que ficaram em contato com ela lá no laboratório morrem. Eu escapei ou porque eu estava usando a máscara de proteção ou porque eu estou implantada neste corpo. Isso quer dizer que eu devo estar imune. Mas espera só um minutinho, só um minutinho. Desculpa a ignorância, entendeu? Mas essa... Essa bactéria, esse tal coração de ouro, é mortal pra qualquer um? Não, só a espécie reptiliana. Agora a nave mãe está se dirigindo para a Antártica, onde os reptilianos não contaminados vão ficar ao abrigo do gelo enquanto eu tento descobrir uma vacina pra imunizar o meu povo dessa bactéria perigosíssima. Juno? Juno? Juno, minha filha. Que bom que você me encontrou. Gente... A Juno voltou a se comunicar comigo. Onde é que está a Juno? Não sei. Tenta descobrir onde é que está a Juno, Bianca. Isso é uma ordem. O meu povo está sendo dizimado, exterminado por causa desses malditos humanos. E por que essas duas crianças não estão comigo? Ela não quer me dizer, Júlia. O pai dela, o Felipe, ele não quer deixar ela me falar. Se vira, não quero nem saber. Descobre onde é que está o paradeiro dessa Juno, porque eu preciso do Lúcio e dela do meu lado. Tá. Tudo bem, eu vou tentar. Juno, meu amor... Fala com a mamãe. Onde você está? Eu estou com tanta saudade de você, minha filha. A mamãe quer te encontrar. Te beijar. Fala, meu amor. Fala pra mim, fala. Não adianta. Ela não quer falar. Bianca, tenta novamente. E você também, Tele. Ajude com seus poderes a descobrir onde é que está o paradeiro dessa garota. Tudo bem, doutora Júlia. Eu vou tentar. Tentar não. Você tem que conseguir. Eu preciso recuperar essas crianças de qualquer maneira. Tudo bem. Coração... 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 Meu Deus, que emoção. Meu Deus, voltar essa casa depois de tanto tempo. Eu fui tão feliz com Sócrates nesse lugar. Tão feliz. Gente, essa daqui é a minha mãe biológica, Mariana Maier. Mãe, esses são os nossos amigos da Liga do Bem. Depois eu vou te apresentar todos, um por um. Mas antes eu quero que você saiba que é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. E aquela bebezinha com o Beto, quem é? Aquela ali é a Samirinha, filha da minha irmã Samira e do Beto. Do tio Beto? É, Tati. Sua priminha, Tati. Olha como ele é linda. Infelizmente, a Samira não resistiu na hora do parto. Mas ela deu à luz a essa linda menininha. A Samira se arrependeu de todos os erros que cometeu nessa vida e... Finalmente conheceu o amor. Ela morreu em paz. Ai, eu sabia que a Samira ia conhecer o amor um dia. Oh, meu Deus. A nossa missão só não foi 100% completa porque, pra variar, a doutora Júlia conseguiu fugir de novo. Mas acho que isso não vai ser um problema agora, né? Fomos informados que a nave-mãe que ia atacar São Paulo foi contida. É mesmo? A Anjinha levou o coração de ouro até a nave e contaminou os reptilianos. E, finalmente, os alienígenas estão deixando o nosso planeta. A humanidade está salva. Isso é uma notícia maravilhosa. Então, quer dizer que nós vencemos essa guerra? É isso mesmo? É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Boa noite. Boa noite.